Olá, esse é o Steve Shaw, coordenador de arbitragem da conferência SSE. Queremos discutir um pouco a linha de gol e a mecânica à sua volta. Como sabemos, a linha de gol é a linha mais importante no campo de jogo e a mecânica à sua volta é extremamente importante. Precisamos de dois árbitros cobrindo a linha de gol toda vez que a bola entra ou sai dela e temos algumas novas mecânicas que gostaríamos de falar. E temos também vídeos para mostrar, com boa mecânica, coisas para pensar e coisas para incorporar à sua reunião pré-jogo. A primeira mecânica nova é na cobertura da linha de gol em kick-offs. Já posicionamos o referir no meio do campo atrás do retornador, mas sua responsabilidade primária agora vai ser cobrir a linha de fundo se necessário e se concentrar em bloqueios no ponto de ataque, com atenção especial a wedges ilegais e bloqueios ilegais no ponto de ataque. O Leinman e o Leinjudge agora são totalmente responsáveis por cobrir a linha de gol em kick-offs e devem ficar na linha de gol até que não haja mais ameaça a ela. Os árbitros de linha também devem sinalizar para o relógio rodar, cobrir o corredor se ele for para o seu lado e qualquer bloqueio no ponto de ataque, e quando não tiver o corredor, atenção a bloqueios atrás dele e do seu lado do campo. É importante prestar atenção que fizemos alterações à filosofia esse ano com relação ao kick-offs. Em chutes que entram na endzone, se houver dúvida se a bola saiu ou não da endzone durante o retorno, devemos considerar que ela não saiu. Sabemos que a bola inteira precisa sair da endzone e então voltar para dentro dela para que exista a possibilidade de um safety. Portanto, atenção a essa mudança de filosofia, quando, em dúvida, não saiu da endzone. Outra mudança de mecânica aprovada pelos coordenadores na reunião de verão diz respeito à transição da linha de gol. Hoje na NCAA, a linha de jarda 5 é a linha de transição para a cobertura da linha de gol. Uma vez que o snap seja dado da jarda 5 ou dentro, o Leinman e o Leinjudge são responsáveis pela linha de gol. A mudança nesse ano é para a linha de jarda ser a linha de jarda 7. O que a gente já faz no Brasil. Isso permite que o side judge e o field judge fiquem livres para ir até o pylon da linha de fundo ao invés de ficarem na linha de gol. E isso é uma grande ajuda por causa das rotas fades e as rotas laterais e no fundo da endzone. E o Leinman é o responsável por avisar ao resto da arbitragem no momento da transição. A outra mecânica que vamos discutir no vídeo hoje será a mecânica de linha de gol invertida. Isso é muito importante para quando estamos nas situações difíceis, quando o ataque está saindo da sua endzone. Então, relembrando, quando o snap é da jarda 3 ou de dentro, o Leinman e o Leinjudge imediatamente depois do snap recuam até a linha de gol. Quando o snap for de entre a linha 3 e a linha 5, eles vão ler a jogada e recuar para a linha de gol se necessário. A primeira jogada do vídeo vai ser um exemplo muito bom de mecânica de linha de gol invertida. Como dá para ver, o snap é da jarda 2 e temos uma boa visão do Leinman nessa jogada. E você vai ver que ele recua imediatamente para a linha de gol e ele vai tomar uma decisão bem difícil, bem na linha de gol. Aqui é a jogada, muito difícil, ele está muito bem decidido e certo. Está perfeitamente posicionado, entra em campo sem dúvida, a bola está no campo de jogo e ele mostra bem o ponto. Agora no replay a gente vai ver que a bola saiu completamente da endzone e é isso que queremos ver. A bola saiu completamente, está no campo de jogo, marcação excelente, trabalho excelente de recuar até a linha de gol e é o que temos que fazer na nossa mecânica de linha de gol invertida. A próxima jogada é um exemplo de nunca abandonar a linha de gol. Vamos ver, o Phil Judge tem cobertura primária na linha de gol e ele, por algum motivo, recua e abandona a linha de gol e acaba marcando a bola fora da endzone. Uma mecânica melhor seria recuar reto para trás, nunca abandonar a linha de gol. Essa jogada vai ser corrigida pelo replay. Como dá para ver nesse replay aqui, a bola definitivamente quebrou o plano dentro do pylon e é um touchdown. Então, quando a revisão do replay terminar, nesse caso, vamos voltar atrás e dar o touchdown. Mas o ponto a considerar é que você deve sempre permanecer na linha de gol. Recue se precisar, mas nunca abandone a linha de gol. A próxima jogada é com o snap na jarda 9, então você vai ver que o Phil Judge e o side judge estão na linha de gol. Tem alguns pontos sobre essa jogada. Primeiro, bom trabalho do Phil Judge. Você vai ver que ele recua olhando para dentro do campo e temos uma recepção para a touchdown. Mas quando voltamos à jogada para rever, o que você vai ver na cópia da TV é a scrimmage. A scrimmage azul, linha azul. E é difícil também, mas o line judge fica bem na linha, onde ele deve estar, e ele vê a bola ser lançada. De acordo com a regra, se qualquer parte do corpo do quarterback estiver atrás da linha e você vê que o pé dele está atrás da linha azul, você tem um passe legal. E você vai ver que o line judge dá o sinal para o referee de que o passador estava atrás da linha. Dá para ver aqui que ele dá o sinal de que o quarterback está atrás da linha. Um bom trabalho e um bom trabalho de equipe. Falamos sobre uma nova mecânica de posicionamento no kick-off e aqui uma jogada do ano passado. O referee está bem posicionado, de acordo com a nossa mecânica nova, mas o linesman e o line judge nessa nova mecânica têm a linha de gol e você vai ver que o linesman sai um pouco da linha de gol e os dois precisam ficar na linha de gol até que a bola esteja totalmente fora da nossa nova mecânica. Essa decisão foi difícil no ano passado. O line judge entra em campo, mas como você vai ver no replay, o corredor está com a bola na outra mão. E pela regra, para ser safety, a bola inteira tem que sair e então voltar para dentro da endzone. E a gente vai concordar que por esse vídeo a bola não saiu completamente. Por isso a gente precisa do linesman e do line judge na linha de gol o tempo inteiro encaixotando a jogada, não abandonar a linha de gol. E a outra coisa que eu quero dizer é que a nossa filosofia nova é que a bola tem que sair completamente da endzone. E se não saiu, ou se há dúvida se saiu ou não, devemos considerar que a bola não saiu completamente da endzone e que essa jogada então é um touchback. Acho que seria melhor... acho que seria melhor nesse caso se tivéssemos marcado o touchback baseado na nossa nova filosofia. A outra coisa é que o referee está em boa posição para observar através do retornador. Temos aí um possível bloqueio de wedge, que não acontece no fim das contas entre as jardas 15 a 20, três jogadores se juntando, que não é um wedge, mas o referee tem uma boa visão desse lance e pode identificar esses bloqueios e os bloqueios no ponto de ataque. A seguir vamos ver uma jogada do snap da jarda 7, field judge e side judge na linha de fundo, na linha de fundo já. Duas coisas para destacar nessa jogada. O linesman e o line judge devem cobrir a linha de gol, de acordo com a nossa mecânica. Mas tem uma linha de first down aqui, então você vai ver que o linesman vai imediatamente para a linha necessária, e ele vê que o quarterback corre e chega à linha de first down. Depois disso ele vai direto para a linha de gol. Então isso é uma boa movimentação, uma boa mecânica, e é uma jogada difícil na linha de gol, mas a gente acaba marcando o touchdown. A marcação foi por causa de um fumble que foi recuperado na endzone para a touchdown, e a gente vai ver no replay que o joelho do jogador está no chão antes do fumble, então a jogada vai ser revertida, e a bola vai ser colocada no campo de jogo. É uma jogada difícil, mas boa mecânica para cobrir a linha de gol aqui. Desse ponto de vista marcamos um fumble, mas o replay viu que a bola não entrou na endzone, e revertemos a jogada. A próxima jogada é para reforçar a teoria do nunca abandone a linha de gol. O linesman tem a responsabilidade da linha de gol, o snap é de errada 3, linesman e linejudge, tem que estar lá. Você vai ver que nessa jogada, essa jogada vai em direção ao linesman. Não abandone a linha de gol, fique lá sempre. Dá para ver que ele se mexe um pouco, depois tenta voltar, mas a gente precisa se concentrar aqui totalmente para não abandonar a linha de gol. Essa outra jogada é difícil, e você vai ver que a bola sai da mão do quarterback logo antes de chegar à linha de gol, e você vai ver que o replay entra em jogo nesse momento, e reverte a jogada para um touchback, porque a bola entrou na endzone sem posse e saiu pela lateral. A jogada é difícil, de qualquer jeito é lá difícil, mas você tem que ficar na linha de gol, nunca abandone a linha de gol, e fique sempre de olho na linha de gol. A próxima jogada é outra jogada muito difícil de pylon, você vai ver excelente posicionamento do side judge, e boa comunicação entre a equipe para confirmar a jogada e acertar. Ele vai ser bem paciente, o side judge, em marcar o touchdown, e você vai ver em outros pontos de vista que ele olha para o árbitro de linha do seu lado, faz contato visual com ele, confirma que o corredor estava sempre dentro de campo, e que foi sim o touchdown. Essa jogada é difícil, a bola sai da mão do jogador também, mas como dá para ver pelos replays, aqui dá para ver que ele quebrou o plano da linha de gol com a bola antes de perder a posse. Aqui dá para ver perfeitamente que ele tem a bola, está na endzone, o side judge recua, o side judge recua, ele vai olhar para o linesman, receber a confirmação com aceno de cabeça, e aí então ele sinaliza o touchdown. Boa paciência, é bom trabalho numa jogada muito difícil. Essa jogada é outra de kick-off, para relembrar ao linesman e line judge de estarem na linha de gol. Essa jogada é incomum. A gente apitou o fim da jogada, lançamos uma flag, mas no fim da jogada a equipe acertou. O que você vê é que a bola é tocada no campo de jogo, e quando o recebedor consegue garantir posse da bola, seu pé está fora de campo. E porque a bola foi tocada dentro de campo, não temos um procedimento ilegal de chute aqui, mas quando o jogador segura a bola, a bola estando fora de campo, aí a bola está morta. Acabamos acertando, você vai ouvir no anúncio do referir, um belo anúncio, uma bela explicação por sinal. Não deveríamos ter a flag aqui, somente a bola para o time B no ponto da recuperação. Não há falta na jogada. O recebedor estava dentro de campo, e tocou a bola dentro de campo, e então a bola saiu de campo, sem falta. Então só para lembrar, cubra todas as coisas que podem acontecer na linha de gol, na sua reunião pré-jogo. É muito importante. Próxima jogada é uma que precisamos estar atentos, sempre. Temos uma corrida longa aqui, e uma excelente distância no field judge para a jogada, e você vai ver aqui um bom posicionamento, boa paciência. Ele vai olhar para trás, confirmar que o corredor estava dentro de campo, e só então vai sinalizar o touchdown. Temos bons replays disso, excelente concentração, excelente paciência, checando com outro árbitro, e vai dar para ver que a jogada é difícil de novo, e você vai ver que os pés do corredor estão dentro de campo, e quando ele mergulha, sua mão toca o chão, mas a mão está dentro de campo. E por que não há toque no pylon, ou na endzone, o corredor não tem a linha de gol estendida, mas ele toca dentro de campo e a bola quebra o plano. E para uma corrida de 78 jardas, essa é um excelente posicionamento e movimentação do field judge para chegar na linha de gol, e boa marcação, e bom trabalho em confirmar a jogada com outro árbitro. A próxima jogada é um snap da Jarda 9, side judge e field judge estão na linha de gol, essa jogada é para lembrar que nesse caso o back judge tem a linha de fundo sozinho. Vamos ver nessa jogada que é bem difícil também, você vai ver uma boa movimentação, boa concentração, bom posicionamento do back judge, e ele faz uma boa marcação, touchdown. Você vai ver nesses replays que o pé do jogador está dentro de campo e a bola está firme em posse do jogador, excelente concentração e posicionamento do back judge que tem a linha de fundo sozinho nesse caso. Uma outra jogada agora difícil de pylon, você vai ver uma boa comunicação também entre os árbitros, alguns pontos aqui. Um, não abandone a linha de gol, fique na linha de gol. Você vai ver aqui o árbitro olhando para trás para confirmar com o árbitro de linha e só então vai sinalizar o touchdown. Nos replays dá para ver perfeitamente que o jogador saltou da Jarda 4, que ele bota a bola dentro do pylon e ele não tem a linha de gol estendida porque não tem toque na endzone nem no pylon mas ele passa a bola por dentro do pylon bom trabalho do side judge que olha para trás para o linesman que confirma que o jogador estava dentro de campo boa comunicação dá para ver aqui que ele olha para trás para se comunicar o side judge marca o touchdown e é uma excelente marcação mas não esqueça fique na linha de gol. Aqui outra jogada do snap um pouco fora da Jarda 10 side judge e field judge tem a linha de gol aqui uma jogada bem difícil mas bom trabalho do field judge ele entra em campo rapidamente confiante definido do ponto do fim da jogada dentro de campo parece correto ele está confiante o replay confirma a jogada morta no campo de jogo bom trabalho do field judge de estar na posição certa e de passar certeza na marcação da jogada bom trabalho em campo essa jogada é difícil na linha de gol e enfatiza a necessidade da paciência não antecipe nada durante a jogada você vai ver que o recebedor completa o passe e logo antes de cruzar a linha de gol ele é atingido a bola sai mas você tem que continuar apitando a jogada e a linha de gol e a bola é recuperada pelo recebedor dentro de campo dentro da endzone muito perto da lateral mas você pode ver que o side judge nunca perde a concentração era melhor que ele tivesse lançado uma beanbag mas o companheiro de linha dele salva ele lançando uma claramente um fumble e muito bom trabalho de ter paciência e ver a recuperação dentro de campo e dá pra ver aqui que está claramente dentro de campo boa recuperação a beanbag do linesman e é um touchdown bom trabalho de campo boa concentração aqui uma outra jogada de pylon que nós temos que estar prontos pra ela pra estar em boa posição na linha de gol porque é muito importante aqui você vai ver que o jogador mergulha do campo de jogo o field judge na linha de gol olha pra trás procura por ajuda vê que o jogador estava dentro de campo e aí marca o touchdown tem alguns ângulos bons de replay e o jogador passa a bola por dentro do pylon ele tem que fazer isso porque não tem a linha de gol estendida mas você vê o line judge vindo pela linha acenando que sim para o field judge e aí ele vai e marca o touchdown uma excelente coordenação sem pressa pra sinalizar tem que ter paciência pra acertar muito muito bom de novo não sai da linha de gol fique na linha de gol o tempo todo não tem nada do que reclamar nessa jogada mas só pra lembrar de sempre ficar na linha de gol espero que esse vídeo de hoje levante alguns pontos de conversa nas suas equipes nas reuniões pré-jogo e lembre-se de cobrir todas as possibilidades de ocorrências na linha de gol em sua preparação pra terminar boa sorte pra todos nessa temporada de 2013 que começa e lembre-se de dar tudo que você tem em todas as jogadas e lembre-se